É pessoal, sejam bem-vindos a Your Turn to Die Um jogo da morte pela maioria No episódio passado nós encontramos a Kyrie com a cabeça do Spore Aparentemente colocando memórias na cabeça dele Memórias que ele não queria ter E nós conseguimos o chip disso E agora, tudo o que nos resta fazer é encontrar uma tal sala secreta Pra poder acessar o painel de controle e encontrar a saída desse lugar É mesmo, teve uma troca Ah sim, teve uma troca também e eu peguei a carta sacrifício Ah, eu olhei o tablet atrás das costas de gente pra ele não me ver e... Eu ainda sou o sacrifício É! Eu não esperava que você tivesse mudado E vamos procurar e tal a sala secreta É, adiantemos mesmo Ahn... Eu acho que sei onde ela está Hã? Cês... Nos leva pra lá então Isso é incrível, Nau Por favor, nos leva até lá Não, não tem por favor Me leva agora Sim, claro Uh Hum... O que foi, Jim? Não é nada Primeiro, para o saguão Ih... Só sou eu que acho muito estranho o anal todo... Tch... Ela está muito contextualizada das coisas Eu não vou mentir pra vocês Isso é meio estranho, me incomoda um pouco Ah, oi O gacho está aqui Algum problema? Não Não é nada Se tiver alguma preocupação... Pera de falar comigo Tá legal Eu tenho você e minha preocupação Sarah Oi, Cage Vem sempre aqui Você anda malhando Ótimo Você parece bem melhor Cage? Ah, meio que estamos com pressa então Com licença Bambambam Okidoki Até mais então O gacho está olhando Vamos ser discretamente Ahn... É no corredor arruinado Ok, então vamos De pressa para o roedor arruinado Roedor arruinado Ninguém está aqui, certo? Sim Só tem agente aqui Ahn... Não? A sala secreta realmente está aqui Você não está... Você não está tentando me passar a perna, né? Quando é a reticência? Ahn... Sarah O que foi, garota? Eu... Estive pensando Assim que entrarmos lá Só teremos uma chance Então... Pode deixar eu olhar o chip primeiro Ha! 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 É sério isso? Você acha que eu sou tão idiota assim? Olhar Se... Se ele estiver quebrado Nosso plano será um fracasso Não se preocupe Ele não está... Por favor, Sarah Ha! Smile face Eu tenho cara de jogador de Danganronpa É claro que não Eu não sou idiota assim Tem algo de errado Desculpa now Você... Quer dizer... Você... Não confia em mim Bom, eu... Droga, cara Eu quero dizer que eu confio nela Mas se eu disser que eu confio nela Provavelmente... A Sarah vai entregar o chip pra ela Então... Eu tenho que manter o pé no chão aqui Eu não posso confiar em você agora Sinto muito Por que não? Eu sinto que... Você está diferente do normal Sniffy Eu... Sniffy, Sarah Sniffy Irmãozona, não! Eu também quero acreditar em você, não Mas... Não, está escondendo alguma coisa Ah, isso é óbvio Eu vou fechar os meus olhos E respirar fundo Pera, você não consegue ler Eu vou olhar o Paranal de novo Do mesmo jeito que eu fiz Quando eu estava com o Cage Ui, uá, uá Eu tenho poder agora Eu achava que era o Cage que tinha o poder Eu consigo sentir A inquietude da Now O que o Cage faria? Como eu posso comovê-la? Eu posso tocar no coração dela de alguma forma Você pode arrancar o coração dela e tocar nele livre Oh, pera Ok, é só clicar? É só clicar Tá legal Vamos lá Para o minigame mais difícil de todos Caramba, cara O coração fica indo da esquerda para a direita Meu Deus Complicado Não Me fale tudo Por favor Agora Não tem essa de por favor Me fala logo tudo Ah, o que quer dizer? Não somos mais estranhas Somos aliadas Se você vai me enganar Eu prefiro que você fale sobre o que... Se você vai me enganar Ai, Sara Você é tão trouxa Você me pegou mesmo Eu menti para você Não diga Eu não sei onde fica a sala secreta Meu Deus Quanto plot twist Eu não esperava por nada disso Mas... Eu sei Como podemos descobrir Do que você está falando? Sara Eu sinto muito Hã? 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 What? Ela virou voltagem O chip do Ymir foi... O quê? Obrigado por isso Tu pegou meu chip Sua cretina Você fez bem Senhor Itanal Você está do lado dele What the fuck? Eu não acredito Eu juro por Deus Quem falta me trair nesse jogo? O que você está planejando? Miau Eu amaria saber o que vocês estão planejando O que você quer dizer com isso? Sou... Eu... Vai Já pensou em como vai usar esse chip? Ah... Nós... Vamos descobrir Se testarmos algumas coisas Vamos acabar descobrindo É Não, não vão Tecnologias como essas São bem mais delicadas do que você Senhorita Sara Não, insulte a irmã Zona Sara Bicho do mato Céus Não temos tempo para essa briga infantil Eu preciso analisar o chip Com esse notebook aqui Analisar Você é a pior pessoa, miau Eu sou a irmã Zona Nau Para isso, uf Ela é uma boa menina Ao contrário de vocês É Eu... Eu não vou tomar esse jogo Certo, Senhor Itanal Me dá o chip Vai Traga o chip para ele, sua cretina Senhor Itanal Eu... Sinto muito Hã? Hã? O notebook Ela agarrou o notebook E empurrou o sol e saiu correndo Quê? Ué O que tá acontecendo? Espera O chip e o notebook O que você vai fazer com eles? Uma Zona Sara Vamos segui-la Para o saguão Uf Meu Deus Agora sim Agora sim foi um plot twist Ah não Foi de direção ao quadrado O que aconteceu, pessoal? Não fique no nosso caminho Ah, me perdoe Mas seria perigoso Se tropeçassem Cai Sai, mestre do andar É claro que eu não estou tentando atrapalhar ninguém Simplesmente deveria demonstrar minha preocupação para vocês Blá, blá, blá Tá legal Tchau Guarda não Para Sai do meu frete Não O que você tá fazendo aqui? Tá bom É o seu quarto, mas Não, entre Por favor Oh Temos visitas Ah Você não é a senhorita Sara E os outros É o monitor do velhote Uf Ah Eu não tinha Destruído isso O professor voltar de novo Para nos proteger Caramba Minha voz falhou muito agora Pô, vô, relaxe, pessoal Eu iria guiar vocês até a saída Guiar Como, miau Como inteligência artificial, eu Possuo Os dados da segurança dessa instalação Sem Sem chances Por favor Confie em mim Vocês precisam de um mapa dessa instalação, não é? Ah A gente vai poder encontrar a sala secreta com o mapa Talvez possamos descobrir a sala secreta É Com o notebook que a senhorita Nau trouxe Eu conseguirei enviar esses dados Foi isso que a irmã Zona Nau pegou Foi por isso que ela pegou o notebook Mas por que roubar ele da gente? Ou melhor, do... do... Sou Por que não tínhamos tempo? Por que não tínhamos tempo? Sarah, por favor Não suspeita de professor, tá bom? Está tudo bem, senhorita Nau Agora conecte logo Não temos tempo N-n-não Por favor, espere Tem algo errado aqui O que quer dizer com isso? Eu não vou perdão Vocês por desconfiarem Na generosidade do professor Venha, senhorita Nau Acerta a sala e seus amigos Estão cansados Então só precisa conectar esse cabo Não faça isso, Nau Aqui Assim está bom, professor? Isso mesmo, senhorita Nau Não Você é tão fácil de manipular Eu te odeio, Nau Eu te odeio no fundo do meu coração Esse notebook Esse chip São inconvenientes demais para o jogo Mas agora o mestre Gacho Pode ficar tranquilo M-mestre Gacho? Não Devolva o notebook e o chip Esse não é o professor Mishima? Tarde demais Ambos já estão ligados a mim Eu irei destruir todos os dados neles Vocês nunca mais poderão nem sonhar em escapar P-pare Não fujam do jogo principal Humanos e mundos Não What the fuck? Não Hã? Wait What? O que? O que é isso? Ocorreu um erro? Hã? Oi? Droga Mas por quê? O que está acontecendo? O que? Parece que deu certo Hã? Deu um mês Seu ser etanal Você Não O que foi que fez? Isso é Não fale assim comigo Hein? Não se atreva voltar a falar do meu nome Com a cara da voz do professor What? Pera Ela sabia Não me diga Desde o início Acha que o meu vírgula Colocou a professora Tão fraco assim Ei senhorita Sarah Lembra daquele programa misterioso No notebook? O arquivo obsceno? Exatamente Hilário não é? Se chamava Arquivo obsceno Oh Esse foi o último recurso Que o Kai preparou O que? O Kai preparou? O arquivo obsceno Na verdade Era um programa de hacking Usado para conseguir dados Da organização O que? Hacking? É E você vai ser deletado Pare Não A inteligência artificial Sumiu Consegue levantar Senhorita Nau Ops Desculpa Senhorita Sarah Aham Conseguiram Eu consigo Mas Por mais legal Que isso tenha sido Agora da sua parte Sou Eu ainda vou me levantar Por conta própria Sempre Cautelosa Aham É Eu vou começar A analisar Agora então Vai fazer a sua parte Junte todos No saguão Eu conto com você Ah que? Eu não sei por que Mas Ignorando minha tentativa De entender o que aconteceu O sol começou a mexer no notebook Tá legal Eu acho que eu não tenho muita escolha Vamos para o saguão Então Não tem ninguém aqui Perfeito Ah Onde eles se meteram? Talvez Na sala de monitores? Não Ah Talvez Na sala de relaxamento? Ah Também não E que tal No consultório médico? Oh Uh As luzes estão apagadas Meu Deus Quem será que Nessa silhueta? Entendo Seu coração Está bem ferido Tá escrito ali O nome dela Está mesmo É Eu não sei Não apenas O seu Todos Estão Todos Quebrando Todos Por vezes O melhor é esquecer as memórias Que são demasiado dolorosas Cara Eu não aguento mais a Carrie Será que a gente pode pular logo Esse segundo capítulo? Na verdade O cérebro humano consegue fazer isso Todos vocês são fortes Então não conseguem esquecer As suas próprias memórias Então Quero apagar elas para mim As minhas memórias do Alice Apenas as que são dolorosas Entende? As memórias divertidas Como irmão e irmã Essas ficarão Enquanto as ruins Serão esquecidas Sou a única Que pode te curar Calma a boca Cara Eu não aguento mais você Eu não li o dia Direto para o jogo principal Cara Eu só quero acabar logo Com esse capítulo Eu não posso esquecer o Alice Eu não tenho muitas memórias Com ele Se eu perdesse as memórias ruins Quase não sobraria nada Então Eu não quero esquecer de nada Senhorita Raquel Entendo Uau Quem diria Eram elas duas Sara Raquel Eu estou começando a gostar Da Raquel sem maquiagem É bem mais Sei lá Welcoming O que você está fazendo aqui? Nada Ela só parece que é um pouco Sei lá Não enxerga bem Por algum motivo Talvez seja a escolha É mais difícil Eu estarei no saguão Sara Fale se precisar de mim Eu preciso de você Lá no saguão Exatamente A gente pode Fazer mais alguma coisa Na sua área Acho que essa máquina É o único jeito De conseguir Era a felicidade Não importa o que Pense sobre isso Tá bom Tá bom Raquel Raquel não Desculpa É não tem nada Que a gente pode fazer aqui Vamos embora então A Raquel está aqui Agora Podemos ir para Corredor Uh Cage Alguma pista Para a fuga Sara Ah Sim Ah O que ele está fazendo Com a cana Contra a parede Então Por favor Venha para o saguão Principal Espera Tem algo mesmo O sol está O sol está Tentando algo Agora Sol Ai Eu amo Sol Ok doke Meio que eu ainda não acredito Mas Eu vou para o saguão Assim que terminar por aqui Ótimo É bom mesmo Sua namorada Está mandando E agora vamos Eu não sei De volta para o saguão Não Eles não voltaram para cá ainda Nesse caso Não tem nada aqui também De novo Hum Pera Talvez Hum Aonde eu iria agora Eu já fui em todos os lugares Exceto meu quarto do anal Quer dizer O do anal eu já fui Corredor de novo Não Vocês verem só aqui Caras Blá 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 Ah Hum Oh espera Tem a sala Tem a sala secreta De tralhas Vamos para lá Kitaro Ei Kitaro Hã Alô Ele está dormindo Terra para Kitaro Sangue saindo da boca dele What Não Não Gorila Maromba Só pode estar brincando Está tudo bem Ele está respirando Uh Nossa cara Mas ele não acorda O que que houve? Ah Ele desmaiu na cadeira O que aconteceu? Eu não sei O que que é isso? É o tablet É o tablet dele Eu vou pegar Eu vou pegar isso Ok Esse é o tablet Do Kitaro Por que ele estaria no chão? Isso daqui Tem uma máquina estranha no chão Irmã Zora Eu já vi uma coisa dessas na TV É uma arma de choque Uf Oi Se tocarem alguém com ela Essa pessoa é eletrocutada E não pode mais se mover Minha alma Caramba Não me diga E hoje crianças Aprendemos como funciona Uma arma de choque Com uma criança De 11 anos Tem uma etiqueta Dizendo Uso único Sem chances Alguém usou isso Para fazer o Kitaro desmaiar? Sim Ele não tem mais energia Então Acho que foi isso O que aconteceu aqui? Ele desmaiou Foi isso que aconteceu Um tablet Para Não tem a carta dele Não dá pra te ver De todo jeito Não podemos deixar ler assim Ah É Não podemos mais O que a gente faz? Temos que carregar ele Eu não consigo carregar Uh Chamar alguém Keiji E aí Cara Eu sabia O que aconteceu aqui? Podemos explicar depois O que o Kitaro está bem Certo? Hum Pode levar um tempo Até ele acordar Mas Parece que sim Entendo Nos vemos no salgão Depois Sara Vou carregar ele Se precisar Porque Você sabe como sair Certo? Sim Faça como precisar Tá bom? Obrigada Você é muito gentil E bonito também E forte E alto Ai meu Deus Keiji Ok Eu acho que é todo mundo Agora é só a gente voltar Para o saguão Eu imagino Eu acho que chamei todo mundo Uh Não O uf Foi de alívio Não Dudinho Imitando o lobo O que está rolando aqui? Uh Cara O Kitaro é bem pesado Tem mesmo uma saída Vamos acreditar no sol Ui São todos unidos Porém Falta Muito mais gente Do que tínhamos no começo E aí Não Explica tudo aí Espero que o mestre Danar não veja a gente Se o Gacho nos visse Isso seria ruim Certo? Depois do incidência Com o falso Mishima Ele poderia perceber Que algo está acontecendo Ele seria muito cauteloso Se for o caso Ah E onde é que está o sol? Ele já está no seu quarto Ah Parece que ele foi Para a sala de monitores A sala de monitores? A sala secreta está lá? Talvez Eu preciso ir para a sala de monitores O que a gente está fazendo aqui? A sala secreta está aqui em cima Ah What? Tem uma escada atrás dos monitores Como eu nunca vi isso antes Irmãos Zora Soura Vamos olhar Uf Ok É Vamos olhar É um pouco assustador Mas Quem não arrisca Não petisca E What the? O que é isso? Sol Muito reflexo A tela do computador What? Ok Calma Artigos e titulados Blá 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 Regra do mestre do andar Regras do mestre do andar? O jogo da morte com orgulho Número 1 Para julgamentos que existe explicação Dê aos participantes Com antecedência Os mestres do andar Não devem matar os participantes Diretamente Os mestres de andar Não podem mentir Com a intenção de enganar Os participantes Bom tarde demais Se houver uma má conduta Durante o jogo principal Ele prossegue Com a morte Do transgressor Ou deve ser repetido 24 horas Depois Se nós participantes com amor Má conduta Durante o jogo principal É a primeira vez Que eu escuto algo assim Se for um participante Ele morre com penalidade Mas se for um mestre de andar Nós ganhamos uma extensão De 24 horas Acho que é isso Que regras Mais injustas Tá legal Então E isso daqui Aquele incidente Memorando? Ok Vamos ler Fazer o que? Muito tempo passou Desde então Mesmo agora Essas memórias infernadas Estão queimando No fundo da minha mente No primeiro julgamento Eu matei uma pessoa Primeiro julgamento Eu não confiaria nos outros Foi isso que eu decidi Na roleta russa Que se seguiu Eu também não participei Isso está Descrevendo Mesmo as coisas Pelas quais Temos que passar No final da discussão O desafiador escolhido Foi a pessoa Mais surpreendente Uma estudante De 17 anos Ai meu Deus Só pode ser eu Com um carisma irresistível Ela possui um talento Para colocar as pessoas Em ordem E na primeira Conferência de vítimas Ela também foi Uma figura central Mas lá Ela perdeu Seu melhor amigo Ai meu Deus Tem tudo a ver comigo Então Na segunda Conferência de vítimas Começou E Um menino ainda mais jovem Que ela E um homem Cujas visões Mais se alinhavam Com as dela Esses dois Eles morreram? Não Ao vê-la Tão exausta Eu senti pena Pela primeira vez Falei Meus verdadeiros Sentimentos Quando terminamos De conversar Eu adquiri Adquiri admiração Por ela A tal ponto Que eu estaria bem Mesmo com a minha Própria morte Desde que ela Vencesse Mas Na terceira Conferência de vítimas Ela morreu Foi a primeira vez Que eu chorei Por uma estranha Até mesmo agora Eu Vejo alucinações Dela Não importa Quantas mulheres Que eu tente amar Eu nunca estou Satisfeito Mesmo agora Para mim Ela é A mensagem termina aqui Principalmente Parcialmente escrito Sério? Eu nunca vou saber Como termina Aqui Tem esse livro Eu não sei Mas enquanto Tem esse quadro aqui Parece o cara Que estava no livro Eu não sei porque Mas Está titulado como Inauguração Tragação Se tem alguma coisa Para falar Fala agora O que você Está fazendo Senhorita Sarah Eu estou usando O chip do Spore Para neutralizar A segurança Você consegue Fazer isso? Yup Esse chip É incrível Tem muitos dados Importantes Que provavelmente Poderiam ser Mal utilizados Quase me faz pensar Que o Spore Pretende Herdar Todos esses dados Ele ia ser Um sucessor Ou algo assim Sucessor Tipo Um filho Ele tinha um papo Dessa de pai e filho Né? Eu me pergunto Se ele era Um substituto Para um filho Mal Não que isso importe Eu ainda vou levar Um tempo Para hackear Pode ficar de guarda No caso de alguém vir Eu ficarei Miau Ai meu Deus Temos uma criança De guarda Irmã Zora Sarah Fique de olho No bicho do mato Uf Sim Ficar de olho No sobro Isso quer dizer É basicamente É só isso É só ficar aqui Monitor reflete Uhum Ok É só ficar aqui Sol Oh Consegui Eu consegui Consegui Ficou perfeito Senhorita Sarah Estou nas profundezas Da segurança agora Sol Você conseguiu Yeeey Ha Não podemos celebrar ainda Senhorita Sarah As coisas vão ficar Um pouco difíceis Agora Ai meu Deus Tem mais? Está tudo bem Espere um pouco O sol se inclinou mais E começou a trabalhar No computador Ele parece tão Animado Ah Qual o problema? Aconteceu Uma coisinha Senhorita Sarah Poderia me ajudar? Ah Que que foi? Ver os quadros Os quatro monitores Nessa sala Sim, eu vejo Vão aparecer Telas de erro Vermelhas neles Quando vir uma Me falem na hora Para poder consertar o erro Entendido Fale comigo Quando estiver pronta Tá legal Vamos lá Tela de erro Oh pera Tenho que falar com ele Ah Eu sou um estúpido Tá legal Vamos lá Eu estou pronta Agora sim Tela vermelha Uh Aqui 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 Suma daqui Bug Ah 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 Eu sou mais rápido Do que você Você nunca vai conseguir Atrapalhar o meu Colegas de trabalho Sou Nós não somos amigos ainda Somos apenas Colegas de trabalho E você já era Foi moleza Eu Consegui Ha 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 Funcionou Sarah Deu certo? Claro Ha ha Você provavelmente Não consegue Muita ação de olhar Mas as coisas Estão ficando Realmente escandalosas Agora Ha ha Vamos celebrar Depois Vamos Sarah Ah Espera Ir aonde? Ai meu Deus Preciso seguir ele Ai caramba Que garoto mais Temperamental Por aqui vocês dois Não podemos deixar ele Para trás Bicho do mato Ah Eu não faria isso Mas Vê se apresse O que é isso? Bom Claramente somos nós Mas É todo mundo Miau Que de uf Hã Qual o problema pessoal? Ah mano Que tédio Quer bater um papo? Hum Vocês parecem Meio com paros Ai eu olhei isso Ha Que interessante Parece que o sistema De controle das AI Também se foi Sim O Hacking Foi um sucesso Vamos deixar eles assim Miau Se quiser dizer adeus Vai logo E eu estarei no saguão Ah Digo Vamos falar comigo mesmo Por que não? Ah Oi Ah Sarah História Tudo bom Primeiro período Você tem olheiras bem grandes Não tem dormido bem É Ah Eu do meu monitor Parece bem mais saudável Pois é Todo mundo aqui com olheira Nesse jogo Bom Eu acho que é só perante o tempo Continuar aqui Então vamos embora Logo Vamos pro saguão So Certo pessoal Vamos até a saída Espera Eu quero saber os detalhes Eu vou explicar depois Não temos tempo agora Pessoal Vamos confiar no céu Eu e meu balde Confiamos Quem quiser fugir Vem até as escadas Se quiser ficar Eu não vou parar vocês Tá legal Estou indo Até aquela Longa escadaria Onde que Pera Tem uma passagem por lá Ah Ah é Aquela máquina Pode crer Então vocês vieram Digo Por que não viríamos Tem algum jeito de escapar por aqui Se duvidarem de mim Chequem tudo que parece suspeito por aqui A máquina de 200 pontos É uma máquina de vendas suspeita Essa máquina de vendas Abre E aí Uma passagem apareceu atrás da máquina de vendas automática Oh Pera Isso já foi dito que esse troço abria Não é? Ou estou imaginando coisas? Pelo que vejo nos dados do mapa A saída é seguindo Essa entrada Essa passagem As únicas portas que impedem São a da máquina E a final E ambos usam a mesma segurança Então Não há motivos para não abrir Vamos Antes que o mestre do andar interfira Meu Deus É agora Não tem nada que nos impeça Nós Vamos sair daqui Um grande passagem Atrás da máquina de vendas automática Para alguém Daqui Pode ter um raio De esperança É isso A gente só tem que correr Antes que o mestre do andar nos veja Vamos Só precisamos agarrar essa esperança É Holy shit Dentro da passagem Dentro da passagem tinha uma escadaria interminável Avançamos passo a passo Apressada Mas Cuidarosamente Fique perto de mim Pessoal O sol e a cana Caminham na frente Ao longo do caminho Notamos portas Nas laterais Muitas delas Separadas por uma certa distância Suponho que seja Para os outros andares Isso provavelmente É a escadaria da vitória Que só os sobreviventes Podem subir Deve ter sido feita Para aqueles que possam acessar Não importa quando O jogo da morte acabe Ha O velhice me traz Uma esperança Querendo ou não De ter uma saída Uma saída Se realmente tiver uma saída Como o sol disse Nós Fomos salvos Pelo sol Desse Jogo da morte Ei Irmão Zona Sarah Cindy Quando voltarmos para casa Você ainda vai querer me ver Miau É óbvio que sim Garoto Claro Mesmo Uf Ainda bem Miau Mas Tenho certeza Que vamos acabar Lembrando Ué Lembrando o que? Wtf Meu filho Você quer esquecer Tudo Uf Ó Entendi Ah Isso é um clima Eu nunca Irei esquecer Miau Jim Não chora Jim Pelo amor de Deus Vamos terminar logo Esse episódio As coisas que perdemos O desespero Que passamos Não tem como tudo voltar A ser como era Mas nós vamos ter de volta Nossa paz Nossas vidas normais Essa é a verdadeira vitória É Irmão Zona Sarah Tenho certeza Que isso seria impossível Sozinha Até eu sei Minhas fraquezas É por isso Que vamos recuperar Isso juntos E É Sim Nossas conexões Não podem ser cortadas Facilmente Elas São vínculos Eternos Ah Pessoal Quando voltarem Para a nossa Quando voltarem Para as nossas vidas normais O que vão fazer? Ah Ainda não tinha pensado Sobre isso Ué Como assim? O que eu farei Quando sair daqui? Você não tem que estudar E coisa e tal Eu quero terminar Aquele retrato Quero jogar videogames Em casa E quero que a irmã Zona Sarah Jogue comigo Ai meu Deus Primeiro Bom Eu quero dar um Puta conserto Minha mãe deve Querer muito Voltar agora Ah Posso assistir também? Eu também Eu também Duh Eu vou mostrar Para vocês Que é boa música Jin Kana Jin Kana Caraca Eu vou pensar No caso Sobre você Ou não Ah Por que você Está sendo malvara Comigo do nada? É O que fazer? Ah Não tem nada Que queira Senhor policial Hum Talvez uma rosquinha Vamos encontrar algo Que Vale a pena Certo Que Juntos Porque nós vamos Namorar Então primeiro Talvez Você vai procurar Algo que vale a pena Pois é Talvez Talvez eu pense Em um motivo Para viver WTF Esses jovens Aí deprimidos Eu gostaria De te ajudar Se puder Ah Ah Literalmente falando Né Valeu Sarah O Sarah E o queijo Debaixo De uma árvore Se beijando Eu estou vendo Alguma coisa Hã A saída Chegamos WTF É uma sala Japonesa Tradicional Hã De acordo Com o mapa De andares Essa é A sala Do vencedor A sala Do vencedor Espera aí Uma sala Tradicional Japonesa Parece Brasil Isso me lembra Muito Alguma coisa Corredor Continua adiante Em frente Está a saída Senhorita Sarah Finalmente Ah Por algum motivo Alguma coisa Ah Me impede De querer ir Mas Não temos escolha Nós temos que ir Vamos só Direto para a saída Vamos lá Sim Estou com medo Essa sala Me trouxe Um pensamento Meio estranho Mas Nós seguimos Pelo corredor Meus batimentos Cardíacos Estou acelerando Esperança Futuro Normalidade Acreditamos Que tudo isso Estava bem Na nossa frente Wait What Mas o que nós esperávamos Era uma parede Sólida de rochas Não Não pode ser verdade O que é isso 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 é a saída São apenas pedras Quase como se tivesse havido Um deslizamento Aqui Ridículo Isso significa Que a saída Está bloqueada A segurança Foi de fato Neutralizada Mas sem uma porta É inútil Não 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 há esperança Como que a gente vai sair Agora Não é possível Cara Mesmo que nós Mesmo que a gente termine Esse jogo Nós vamos ficar presos aqui Não pode ser Isso tem que ser mentira Não é uma mentira Wait What? Quem disse isso? Essa é a verdade Que vocês procuravam Uma explosão externa Foi usada Para fazer Uma tampa física Antes de se quer Do jogo da morte Começar Seu desgraçado Gacho Pare Rekle Eu vou acabar Com você Você vai Isso não fará Diferença O que? O que é isso? Essa coisa No seu pescoço What? Também estamos sendo Mantidos em cativeiro Até tudo terminar Nossos decílios Estão entrelaçados Um colar Até os mestres do andar Estêm What? Mas que merda é essa? O que são vocês Afinal? What the fuck? Agora pessoal É hora de parar De sonhar Vocês devem vencer Apenas para o vencedor O caminho está aberto Vocês têm apenas Um breve tempo restante Passem bem Seus últimos momentos Antes do jogo principal Acabou Tudo Acabou Tudo que restou Foi essa carta Eu imaginei Ter esperança Para ter ela Quebrada De novo E de novo Ah não é possível Cara Eu não tinha vencido De você Já da última vez Está na hora De encarar a realidade Você sempre Teve Apenas uma escolha Como vai ser Eu sempre tive Só uma escolha Está certo Joe Mas ela é bem óbvia Ela sempre esteve Na minha frente É Então essa é a sua escolha Bom Boa sorte What the fuck Cara Quando eu percebi Todos tínhamos saído Para fazer outra coisa Para usar esse tempo final Concedido a nós De forma significativa Oh meu Deus Realmente não temos escolha O que eles estavam vendo as pedras Queijo Eu não Eu não consigo desistir Pode ser fute Mas Eu ainda irei lutar Queijo A guitar Ele está desmaiada Eu acho que não tem mais Muito o que fazer Alguns ainda tem esperança E Continuam lutando Enquanto outros Simplesmente desistiram Já E aceitaram Que teremos um novo jogo Principal A caminho Eu acho que é isso Não nos resta mais nada Se não Esperar pelo próximo jogo Principal E Jogar com uma carta Sacrifício Então é isso pessoal Eu vejo vocês No próximo episódio De Your Journey Die Até a próxima Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto